Ah, pessoal, boa tarde. Mais uma tarde aqui, pedindo... Deu um branco. Na graça de Deus, tudo bem, né? Tô aqui na casa da minha filha, vim aqui brincar um pouquinho, inventar uma brincadeira com meus netos aqui. E quero mostrar pra vocês aqui minha filha, que eu tô na casa dela. Oi! Essa é minha filha, ó. Meu nome é Josiane. Josi, né? Conturam mais como Jo... Z... Z... É, essa é minha filha. Tudo assim, ó. Tudo na base, ó, dá alegria. Tudo, mas sempre feliz, hein? O mais importante é isso. Vamos lá. Vou fazer uma brincadeira aqui, fazer um vulcão aqui pro meu neto. Cinar ele, ó. Vai óleo. Vou gastar tudo o óleo aqui. Quando ela quiser fritar a batadinha, ela vai ter que ir lá em casa pedir. Azeite. Água. Esperar, baixar. Espera baixar a água, sumiu o óleo. Chacoalhar, que o brasileiro tem que aproveitar as coisas. Ó, aqui. Agora. Olha aqui, gente. É um som e sol, gente. Eu vou dar remédio pra esse copo de água. E vamos ver o que ele vai fazer. Olha, meu filho, tô sério. Explosita. É assim que faz a copa. Vai subir, ó. Vai subir. Olha a água com gás. Tá afimando. Uhum. É, daí não funciona. Um vulcão. Não dá vontade até de tomar, cara. Cheiroso. Como é que você deu nem uma bala? Não podia ser esse tipo. Se der tinta, já botou na água, já se espalhou. Parecia eu gravando um vídeo. É, gente. Três dias de família. O dia tá gravando. Eu fui ensinar, mas acabei ensinando errado, gente. Não deu certo. Vou treinar mais, daí eu volto e ensino. Mostrar uma coisa mais correta. Porque essa vez a brincadeira não deu pra mim. Tá bom? Tchau. Uhum. Uhum. Tchau.